Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para nosso último vídeo de análise de decks de Commander de Duskmorne. Hoje vamos falar sobre Death Tall, o deck do Winter, personagem que chegou aí agora, né, nessa última coleção. Personagem importante ali na lore, foi significante, enfim, foi significante a participação dele ali. Se você não viu a lore, se você igualmente tem preguiça de ler a lore em inglês no site da Wizards, assiste lá no canal do Formato For Fun, cara. Rafa Sais faz um trabalho muito legal, ele é professor, então, cara, o cara tem uma didática muito maneira, é muito bom assistir ele. Então, por exemplo, tem muita gente que tá me assistindo aí agora lavando louça, fazendo comida, né, como eu falo sempre, um salve pra rapaziada da louça e da comida. Vocês podem, pô, assistir a lore aí também lá no canal do Rafa Sais quando estiver fazendo a janta ou lavando a louça da janta, né. É isso, rapaziada. Desde já eu queria agradecer muito a todo mundo que assistiu todos os vídeos aí dessas análises de review, né. Caraca, análise de review foi sacanagem, Thiago. Essas análises de Commander aí, né, dos decks pré-montados de Duskmorne. Cara, parece brincadeira, né, ah, pô, é só ligar a câmera e começar a falar, mas, pô, tem todo, obviamente, tipo, dessa vez, como eu falei aqui no primeiro vídeo, ao invés de eu não ver nada sobre o deck, simplesmente abrir o site e ver carta a carta e pegar meu react, minha impressão inicial, eu preferi dessa vez tentar dar uma olhada em outros vídeos, dar uma olhada em opiniões e visões de outros produtores de conteúdo, tanto meus amigos aqui do Brasil, quanto alguns vídeos gringos também falando sobre, e tentar, né, pensar um pouco mais aqui. É um vídeo, cara, que esses vídeos têm tido aí por volta de uma hora, estão tentando trazer uma análise mais profunda possível, uma visão pra ajudar vocês que, de repente, estão na dúvida se compra, se não compra, ou, por exemplo, ah, já comprou, e aí quer saber como pode, de repente, melhorar o deck ou entender melhor o deck, sabe, ver, às vezes ver uma cartinha ali que tinha passado batido, mas era uma carta boa, ou então uma carta que você achou que era muito boa e aí viu que não faz tanto sentido. Então, assim, queria muito agradecer a vocês que têm acompanhado, que acompanharam essa jornada aí de análise desse deck de Commander aí, né, e dizer que é muito importante esse apoio de vocês, né, não só visualizar, mas também interagir com o canal, né, dando like, deixando comentários, teve muita gente que comentou em todos os vídeos, então, cara, muito obrigado de verdade, e principalmente a vocês que estão chegando agora no canal, tem algumas pessoas chegando, né, eu queria dizer que tem muita gente chegando, mas, infelizmente, o canal não tem crescido tanto quanto eu gostaria. O número de visualizações do canal aumentou muito nas últimas duas semanas, porém, o crescimento do canal continua muito baixo, né, aqui pro YouTube, e o que eu gostaria de pedir pra vocês, né, que, com todo o meu coração, é que se você não é inscrito ou inscrito ainda, se inscreve no canal, cara, é muito importante, não custa nada pra você, pro meu trabalho, é muito importante, e se você já é inscrito ou inscrito no canal, por favor, compartilha esse vídeo, compartilha com um amigo, com uma amiga, com um grupo de WhatsApp, da galera que joga Commander com você, na loja, ou em casa mesmo, pede pra galera dar uma chance, olhar os vídeos, tem vídeo de análise de Commander, mas tem muitos outros vídeos aqui também, de notícia, segunda-feira vai sair o nosso guia completaço pro pré-release, então, se vocês vão jogar o pré-release, e se preparem aí, porque segunda-feira vem um guia aí, pra ajudar todo mundo, que às vezes, ou não tem tempo, ou não tem saco de ficar procurando, estudando e tal, tudo num vídeo só, pra vocês poderem estudar e te ajudar aí, a ir bem no pré-release, aproveitar o pré-release da melhor maneira possível, beleza? Então, dado esses recados aí, bora lá, vamos analisar esse deck, o deck, calma aí que tem alguma coisa errada, cara, o que que aconteceu aqui, cara? Eu tinha esquecido disso, os caras colocaram as cores erradas no produto, velho, verde e azul, gente, ó, você não está sendo enganado, assim, seus olhos não estão te enganando, tá? Aqui tá verde e azul, mas é um daltonismo de tipo de mana, tá? Não é azul, é preto, tá? É verde e preto, floresta e pântano, death toll, né? Encha seu cemitério e reanime monstros. Eu vou ser muito honesto, de todos os comandantes que foram revelados, tá? O Winter foi o que menos me chamou atenção, o Winter foi o que menos me despertou uma curiosidade. E de todos os decks que nós temos até agora, o Winter é o que tá de valor inicial, né, de reprint, mais baixo aqui na Liga Magic. Todos os outros estão por volta de 450, 500 reais, e o Winter, ele tá por volta de 350. E passando rápido, a gente vê que realmente não tem muito destaque de valores, né? Então aqui, ó, vou até lá no final, ó, beleza, tem um terreninho ali com mais de 10 reais, um terreno mais de 10 reais, aí tem um aqui 17, um 39, 24, 47, 24, 22, 42, beleza, 16. E, assim, tem coisas, tem coisas caras, tem reprint legais, assim como todos os decks, mas não tem nenhuma parada muito absurda que se destaque, né? Teve deck que teve reprint de mais de 100 reais, teve deck que teve reprint de 90 reais, Então, assim, vamos dar uma olhadinha com calma aqui, uma coisa importante, nem tudo se resume a reprint também, tá, galera? Nem tudo se resume a quantidade de cartas caras que a Wizards coloca dentro do deck. Vamos dar uma olhada no Winter, Cynical Opportunist, custo 4, 2, 5, toque mortífero, toda vez que ele ataca, você tomba 3 cartas. Então, a gente vai mexer com bastante cemitério, a gente vai querer derrubar nosso grimora no próprio cemitério, alimentar o cemitério, pra ativar a mecânica principal do nosso comandante, que é o delírio, tá? No começo da sua endstep, você pode exilar qualquer número de cartas do seu cemitério, né, com 4 ou mais tipos de cartas diferentes entre elas. Se você fizer isso, você coloca uma permanente entre elas com o marcador de finalidade no campo de batalha, tá? Vamos lá, o que que eu acho, tá? Essa mecânica, ela é uma mecânica muito teto de vidro, na minha opinião. Ela é um, na verdade, não é um teto de vidro, né? Ela é meio que um canhão de vidro. É porque, assim, quando a gente fala canhão de vidro, a gente normalmente fala de mecânicas que são muito explosivas, mas que podem quebrar e dar errado. Eu não acho que essa seja uma mecânica explosiva, então eu não acho que é um canhão, pra ser muito honesto. Mas eu acho que ela é meio feita de vidro, porque, assim, cara, ela é uma mecânica que depende muito do seu cemitério, porque delírio, você tem que ter as cartas lá. A partir do momento que você exila a carta do cemitério pra fazer uma habilidade, você está diminuindo o fator do delírio do seu cemitério. E quando você traz uma permanente, né? Uma permanente, né? Com o marcador de finalidade, você está dando vida útil pra ela, porque a partir do momento que ela sair do campo de batalha, ela vai ser exilada. Então, assim, cara, vamos lá. Aí é uma questão de gosto. Eu sempre falo, eu tento analisar por uma questão técnica e por uma questão de gosto. Por questão técnica, eu acho que é uma mecânica que é interessante, porém é uma mecânica meio... Ela se contradiz. Ela é uma mecânica que se contradiz. Então, você quer alimentar o cemitério, você quer ter vários tipos de cartas lá, mas você, pra voltar as cartas do cemitério, você tem que tirar as cartas do cemitério. Então, cara, é uma mecânica contraditória, na minha opinião. Quer dizer, eu... Então, eu acho que não é opinião. Eu acho que isso é fato. Eu acho que isso é fato. É uma mecânica contraditória, pra mim isso é um fato. Agora, a minha opinião é que eu acho que existem mecânicas de verde e preto com cemitério melhores, mais divertidas, mais consistentes do que essa. Aí é uma questão de gosto, tá? Isso não quer dizer que você não possa gostar dessa mecânica. Então, eu, particularmente, dos quatro decks, esse é o deck que eu menos gostei do Comandante, que eu menos gostei da característica, do arquétipo. Isso não quer dizer que o deck seja ruim. A gente vai dar uma olhada agora. Pode ser que o deck seja ruim? Pode ser que o deck seja ruim. Mas a gente vai descobrir isso agora. A gente vai começar com a Arvoreia do Dryad, que, na verdade, é uma criatura, mas é um... É um... É uma floresta, né? É uma criatura, mas é um terreno. Eles colocaram aqui em criatura, não sei porquê. Acho que isso deveria estar como terreno, tá? Eu acho. Mas, enfim, uma criatura terreno é um... É... Ah! Isso é muito importante a gente se ligar, né? Porque criatura e terreno, então isso aqui ajuda no delírio, né? Porque são tipos de cartas diferentes. E tem outras cartas que vão ter sinergia com cartas que tem dois tipos ou mais. Então, começamos com uma criatura terreno. A gente vai ter o Acara do Circuito, que é uma criatura artefato. Costuma um barra um. Quando ele morre, a gente ganha dois de vida. Paga um, sacrifica ele, exila um artefato que não seja criatura ou um encantamento que não seja criatura. Então, é um hatezinho que você vai conseguir colocar cedo ali no cemitério se você conseguir baixar ele logo aí. Exilando, né? Um Sol Ring, exilando um Ramp ou algum encantamento chato de algum oponente. Não, não desgosto dessa carta, não, tá? Parece uma carta boba, simples, mas não desgosto dela, não. Dria de Nodosa. Essa é uma criatura e apenas criatura. É uma costum barra um toque mortífero e ela ganha mais dois, mais dois, enquanto houver quatro ou mais tipos de card entre os cards no seu cemitério. Gente, assim, com toda franqueza, eu acho essa carta horrível. Horrível. Só porque ela tem delírio, ela é uma custo um barra um toque mortífero, que vai ser uma custo um três três toque mortífero. Cara, isso aqui pra mim, assim, juro pra vocês, eu preciso agora que alguém aí deixe um comentário com um argumento muito legal, muito sólido, do porquê essa carta não é horrível. Eu quase cuspi agora. Porquê que essa carta não é horrível num deck de Commander, seja qual for. Se você fala, ah, não, é um deck de pau de Dria de, só tem essa Dria de mais quinze pra botar. Aí eu, beleza, é um deck, pô, forfanzão, casual, beleza. Mano, essa carta é horrível. Horrível, horrível, enfim. Cara, bizarro, bizarro. Fornecedora do Sutura Toast, Teacher Supplier, custo um barra um, quando ela entra ou morre, mila três cartas. Então, assim, carta fraquíssima, mas que tá aqui pra fazer a nossa mecânica do deck funcionar. Eu espero que tenha coisas que você sacrifica bichos seus e faz uma parada muito forte, sabe? Eu espero, vamos ver. Ancião da Sakura El, é, caraca, misturei em inglês com português. Ancião da Tribo Sakura, tá? É, custo dois um barra um, a gente pode sacrificar ele e procurar por um terreno básico e colocar em campo de batalha. Ele é ótimo, né? Tem outros decks também, então, assim, basicão. É, novamente, é, sacrificar, botar bicho no cemitério, alimentar, rampar. Cultivador de cicuta verde, custo dois, dois, um. Adicionar mana verde ou preta pra sua reserva de mana. E no delírio, ele terá toque mortífero. Pô, não é possível, moleque. Não é possível. Dançarina do bosque de escola. Custo dois, dois, dois. Toda vez que um card de terrena é colocado no cemitério vindo de qualquer lugar, você ganha um ponto de vida. Paga dois, paga três, coloca o card do topo do Grimora no seu cemitério. E ela é uma criatura encantamento. Então, ela tem sinergia com o deck, é, de, todas as habilidades dela e o tipo dela tem sinergia com o deck. Então, beleza. Esfolador macabro. Custo dois, dois, dois. Essa carta já foi cara quando era do, quando jogava T2. Já foi cara essa carta. Custo dois, dois, dois. Atropelar. Toda vez que ele causa um de combate ao jogador, você olha três cartas do topo do seu Grimora. Coloca qualquer número delas no seu cemitério e o resto de volta no topo em qualquer ordem. No delírio, ele ganha mais dois, mais dois. É isso. Eu vou falar agora sempre no delírio, tá? Não vou falar se tiver quatro tipos ou mais. Cara, no delírio, ele faz alguma coisa. Então, no delírio, ele ganha mais dois, mais dois. Outra carta fraquíssima. Esfolador obsessivo. Custo dois, um barra um. Quando ele entra em campo de batalha, coloca o marcador mais uma zona criatura alvo. E no delírio, cada oponente, na manutenção de cada oponente, coloca o marcador mais uma zona criatura alvo. No delírio. Na manutenção de cada oponente, coloca o marcador mais uma zona criatura alvo. Ok. Esse bicho pode ajudar a crescer os outros bichos ruins lá, né? Estante suspeita. Custo dois, zero quatro. Defensor. Né? Artefato criatura. Custo três, vira. A criatura alvo não pode ser bloqueada nesse turno. É imbloqueável para um bicho. Lodo necrófago, né? Esse aqui, pô, carta boa, né? Carta meio genericona, mas boa para qualquer tipo de commander verde. Custo dois, dois, dois. Paga uma verde. Exila uma carta alvo de um cemitério. Se fosse uma criatura, bota o marcador mais um, mais um nele e ganha um ponto de vida. Velho dedos de palito, custo x, uma preta e uma verde. Ele é estrela barra estrela. Quando conjura essa mágica, revela até x cartas de... número de cartas de criatura no seu cemitério. Agora, acho que eu estou entendendo porque tem tanto bicho ruim. É porque você quer... O deck quer que você jogue os bichos para o cemitério. E aí você tem um monte de bicho ruim que vai para o cemitério. É isso. Na verdade, não. Na verdade, eu pensei em uma outra possibilidade aqui, tá? Vamos lá. Pensei em uma outra possibilidade aqui. Muito provavelmente, a gente tem muito bichinho baratinho e ruinzinho, tá? Muito bichinho baratinho e ruinzinho porque são bichos que ou se eles forem para o cemitério a gente não vai se importar muito com eles, tá? Ou se eles caírem na mesa eles vão segurar o jogo. Eles vão segurar o jogo para a gente até que a gente consiga fazer a mecânica, o arquétipo do nosso deck rodar. Quando a gente acabar de falar sobre as criaturas eu vou tentar fazer uma análise melhor em cima desse pensamento. Talvez seja isso. Eu espero que seja isso, tá? Serve para o brunido. Basicão, né? Criatura, Artefato paga 3, sacrifica paga 2 terrenos de base então rampa e alimenta o cemitério, né? Com delírio. Tecedora de Nyx custa o 3, 2, 3 alcance. No começo da sua pickip você mila 2 cartas e aí você pode pagar 3 exilar ela e devolver a carta do seu cemitério para a sua mão. Uma carta, tá? Beleza. Ursini Monstrosity carta nova custa o 3, 3, 3 atopelar. No começo do combate no seu turno você toma uma carta e escolhe o oponente aleatoriamente. Olha aí o Half Stone. Ele ataca aquele jogador nesse combate se tiver apto e até o final do turno ele ganha indestrutível e ganha mais um mais um para cada carta, né? Para cada tipo de carta entre as cartas do seu cemitério. Então supondo que tem um delírio já, né? Ele vai ganhar mais 4 e mais 4 ele já tem atropelar e ele ganha indestrutível. É uma... Cara, é uma roleta russa esse cara, né? É a grande verdade. É... Eu acho que esse cara podia ser uma carta muito boa se ele não atacasse aleatoriamente. Eu honestamente não sei por que que é aleatoriamente. Será que essa carta é realmente muito boa e aí eles precisavam precisavam colocar aleatoriamente para deixar ela um pouquinho mais divertida, casual? Não sei. Eu gostaria da opinião de vocês sobre ela porque me parece que era tipo a primeira grande carta do deck e aí um detalhezinho nela deixou ela meio boba, meio galhofa. mas enfim. Larva necrófaga custa o 4,05 é uma criatura inseto ela recebe mais x mais 0 sendo x o maior poder entre os cards de criatura do seu cemitério e quando ela entra em campo de batalha você tritura 4 cartas. É uma possibilidade de ameaça, né? Aí você tem, sei lá, um bicho, sei lá, como é que é? É poder, né? É maior poder. Aí você tem um bicho com poder 5 no cemitério aí você tem a instante suspeita que dá imbloqueável aí você bate com ela 5 então bota uma certa pressão. Simulaque solene tá aqui só pra morrer também entra, rampa, morre e compra a carta. Ixi, cana! Essa aqui também viu bastante joguinho na época aí, né? Ela, acho que nunca foi uma carta muito cara não mas já viu bastante jogo aí na época lá de de Eldritch Moon é isso custa 5,35 com alcance e no delírio quando ela entrar no campo de batalha coloca no campo de batalha 3 fichas de criatura 1 barra 2 aranha com alcance e você pode pagar 7, 6 qualquer uma preta e o oponente alvo perde 1 de vida pra cada aranha que você controla. Milipede do cemitério não sei o que lá acho que é Bolovu sei lá Bolor do Bolor não sei Modgraph Milipede custa 5,22 quando entra no campo de batalha mila 3 cartas aí coloca o marcado mais um mais um nela pra cada criatura no seu cemitério pra cada criatura no seu cemitério e aí a gente vai vir o nosso comandante secundário o Randmaw Cracking Ness gente eu achei essa carta tão bonitinha a carinha do bicho cara ele é um artefato lendário é Scarecrow né espantalho custa 5,55 ameaçar e alcance e aí quando ele entra e toda vez que você joga uma carta com dois ou mais tipos cada jogador cria cada jogador cria um passarinho 2,2 com voar né e esses pássaros estão atiçados pro resto do jogo olha que coisa doida tá olha que né porque normal assim atiçar eu acho que atiçar não é uma mecânica exclusiva do vermelho mas é uma mecânica que é muito presente no vermelho e aí você vê essa mecânica aqui fica me parece cara me parece tá que tá muito fora de esquadro assim sabe cara eu vou eu vou falar uma parada pra vocês eu tenho né eu conto vendo um pouco mais de carta eu tenho certeza que esse deck é um deck extremamente sinérgico só que eu tenho o meu o meu sentimento é que você precisa compreender muito bem como jogar com esse deck eu acho que você jogar igual um maluco uma maluca assim ah eu vou sei lá jogar logo quatro coisas pro cemitério fazer meu comandante voltar um bichão exilar e ficar sem cemitério eu acho que isso é um é um grande risco que você corre de tentar botar pressão no jogo logo e acabar ficar sem fôlego logo no começo do jogo e mano e não ser uma ameaça agora eu acho que esse deck é um deck que escala devagar mas ele pode escalar pra uma pra uma bola de neve muito grande é esse o meu minha sensação até agora tá agora comparando comandantes eu cara acho esse comandante criativo tá é mas eu sinto que ele não tem nenhuma sinergia básica com delírio que é a mecânica principal do comandante principal então assim eu não trocaria não sei nem se eu deixaria esse cara aqui mas ele é uma criatura artefato então e tem várias cartas aqui que tem dois tipos então enfim é isso é mais uma ameaça mecânica do titã pernicioso custa 6,5,4 ameaçar quando entra destrói uma criatura alvo se foi destruído dessa forma você ganha vida igual a resistência dela é titânia força da natureza custa 6,6,6 essa é uma carta bem carinha 42 reais você pode jogar florestas do seu cemitério muito bom aí é uma carta legal bem cinética pro deck toda vez que uma floresta entrar no campo de batalha sob seu controle cria uma ficha elemental 5,3 muito bom também e toda vez que o elemental que você controla morre você pode triturar três cartas a primeira carta que eu acho assim que realmente é uma cartona é isso uma cartona muito boa no deck a primeira que eu olho e penso isso pelo menos a deafago gigante custa 7,7,7 atropelar quando ele causa ano de combate jogador você cria um token que é uma cópia dela cara sei lá mano é isso aí você vai aí vamos lá ah não Thiago ela é muito boa porque eu vou fazer turno 1 milá turno 2 milá turno 3 milá turno 4 inter tenho vários tipos de carta no cemitério já no final do turno eu volto o adéfago e aí na volta eu bato 7,7 no turno olha só no turno 5 tô batendo 7,7 e criando um outro 7,7 no turno 5 gente esse bicho custa 7 se eu conseguisse fazer esse bicho no turno 2 aí pô aí era outra coisa aí não caraca aí vale a pena ter esse bicho né esse bicho esquisito que eu nunca vi ninguém jogando em nenhum deck de comanda vale a pena entrou no turno 2 né tem como fazer ele no turno 2 mas enfim a gente vai ver mais pra frente mas assim gente pô sei lá Demolisher Spawn custa 7 também 7,7 atropelar em ímpeto e no delírio né toda vez que ele ataca outras criaturas atacantes ganham mais 4 mais 4 mas não ganha atropelar por que não ganha atropelar? podia ser mais 3 mais 3 atropelar mano dane-se mais 10 mais 10 vai parar no bicho 1 barra 1 velho isso não é mano pô mano me ajuda Wizards me ajuda a te ajudar pô bota um mais 3 mais 3 atropelar no bicho cara bota um mais 2 mais 2 bota um mais 1 mais 1 atropelar no bicho mano me bota um mais 4 mais 4 e mais nada enfim monstro do cemitério bolorento né eu acho que era esse o nome né milípede do cemitério bolorento é isso custo 7 também 8,8 atropelar quando ele morrer exílio e depois devolva 2 cards criatura aleatoriamente no cemitério pro campo de batalha mano aleatoriamente velho ai cara ai gente desculpa eu tô tentando ficar animado com esse deck mas quanto mais eu vejo as cartas mais triste eu fico vez pra rainha né ali você volta ela também pelo menos já volta com uns insetinhos te protegendo né custo 7 dois voar toque mortífero quando entra bota 4 insetos um barra um com voar toque mortífero e por último vial mutilator é achei até que fosse carta nova né custo 7 também essa aqui é 7 é 7 custo 7 também 6,5 como custo adicional pra conjurar isso aqui se sacrifica uma criatura encantamento ele tem voar e atropelar e quando ele entra cada opoente sacrifica um encantamento não token e depois uma criatura não token é uma carta boa é uma carta bem bem ok bem ok de devolver do cemitério pra mesa e aí aqui eu acho que a grande parte legal desse deck tá gente 4 plenes walker como é um deck de delírio e aí obviamente ele vai querer ter vários tipos diferentes no cemitério cara 4 plenes walker é bem legal o grist custo 3 3 de lealdade enquanto ele não tiver no campo de batalha ele é só um inseto 1 barra 1 mais um dele cria um inseto 1 barra 1 e depois mila uma carta se o inseto foi milado dessa forma você bota um marcador de lealdade nele e repete menos 2 você pode sacrificar a criatura quando fizer isso destrói a criatura ou plenes walker alvo e o menos 5 cada oponente perde vida igual ao número de criaturas no seu cemitério a gente tem aqui um total de 27 criaturas honestamente não acho que essa ult essa ultima habilidade dele eu acho que é tranquilo de fazer mas eu acho que vai acabar tirando aí 10 com muita sorte 15 de vida dos seus oponentes isso pode ser uma condição de vitória não tem como negar mas não me parece ser tipo um perigo iminente eu acho que é um perigo controlável numa mesa de comando para ser muito honesto a gente vai ter o Obnix lisa aceso dos 4 comandantes é o mais ridiculamente barato super reprintado mas ele tem o seu valor custa 5 5 de lealdade mais um você compra uma carta e perde um de vida menos 3 destrói a criatura alvo e o menos 8 o oponente alvo ganha um emblema com toda vez que o jogador comprar uma carta ele perde 2 de vida cada vez que um jogador comprar uma carta você perde 2 de vida cara que isso é triste enfim Reden 7 aí que veio lá de lua brilhante de Nistrad marcante não lembro mais o nome dessas edições 1 milhão de edições por mês Reden 7 custa 5 5 de lealdade o mais um você revela 4 cartas do topo do Grimório coloca todos os terrenos na mão e o resto do cemitério beleza ótimo 0 coloque qualquer número de cartas do terreno da sua mão no campo de batalha virado forte menos 3 crie uma ficha de criatura ente verde com alcance e o poder e resistência a criatura são ambos igual ao número de terrenos que você controla bom também e o menos 8 devolva todos os cartas permanentes do cemitério para sua mão você recebe o emblema qual não há limite para o número máximo de cartas de sua mão muito bom também ele só acaba com delírio mas tudo bem tudo bem professora Onyx também conhecida como a Liliana de férias e ela faz o que quando está de férias trabalha é isso trabalha como professora em streak rave custo 6 tá 5 de lealdade ela tem mais difícil toda vez que você conjura mágica tentando e feitiço cada oponente perde 2 de vida e você ganha 2 de vida ótimo reprint 47 conto quase 48 conto e uma cartinha que mano ela é boa então nesse deck nem sei se tem sinergia vou ver agora se ela tem sinergia com o deck provavelmente não mas enfim mas é uma cartona para você tirar daqui e botar em qualquer outro deck seu que tenha preto principalmente um deck que trabalha com muita mágica mágica de tentando e feitiço mais um você perde um de vida ponto ótimo tem sinergia assim com o deck que maravilha menos 3 cada oponente sacrifica uma criatura com o maior poder entre as criaturas que controla bom também e o menos 8 cada oponente pode descartar o cat se não fizer ele perde 3 pontos de vida repita esse processo 6 vezes beleza muito bom também ótimas ótimas cartas ótimas cartas não tem o que falar mal não tem o que falar mal ao contrário da base de criaturas eu acho que a base de planeswalkers está maravilhosa vamos para as mágicas ó reanimar rapaziada está sendo reprintado bastante pela wizard uma carta que estava caríssima mas agora está carinha só 39 reais coloca a arte criatura de um cemitério no campo de batalha sobre o seu controle você perde uma quantidade de vida igual ao valor de mana então você consegue reanimar bicho dos seus oponentes ou sei lá tombar um bicho aí no adéfago gigante aí no turno 2 no turno 1 no turno 1 eu não sei se tem como tá nem nem no turno 2 enfim tem que ver aqui mas talvez você consiga tombar um bichão assim logo no começo e voltar logo nos primeiros turnos crescimento exuberante rampzinho custo 2 busca por um terreno básico bote campo de batalha virado epígrafe da abundância é uma má instantânea é custo 2 e tem reforçar 3 você escolhe 1 se foi reforçada escolhe qualquer número coloca 2 marcadores mais ou mais 1 na criatura alvo jogador alvo ganha x de vida sendo x o maior poder entre as criaturas que você controla e a criatura alvo que você controla luta contra a criatura alvo que você não controla pra mim é uma carta muito fraca eu não gosto dessa carta tá eu não gosto dessa carta eu acho uma carta fraquíssima lutar com o passado custo 2 instantânea mila 3 cartas e você pode devolver uma criatura ou terreno entre elas pra sua mão essa é uma carta legal que dependendo se você abrir ela cedo no jogo você consegue de repente voltar um bichão maneiro aí logo no comecinho tá você vai ter palha custo 2 revela 4 cartas do topo coloca todos os terrenos na sua mão e o resto do cemitério grizzly salva de custo 2 revela 5 do seu grimório você pode colocar uma criatura ou terreno na sua mão e o resto do cemitério então todas as cartas estão fazendo assim mesmo efeito então assim a chance de colocar coisas grandes no cemitério logo no segundo turno são grandes tá gente sussurro da noite você compra 2 cartas e perde 2 de vida aí eu não entendi não tem sinergia nem o cudeco aracnogênese essa aqui é maravilhosa tá inclusive cara achei que ela tava até um pouco mais cara tá 9,90 ela é um custo 3 instantânea você cria x fichas de aranha 1 barra 2 sendo x o número de criaturas atacando você e aí você previne todo o dano de combate causado nesse turno por não aranha as criaturas não aranha então você meio que dá um foguzinho o upside o combinho é que se você faz uma aracnogênese tendo uma escanar na mesa você pode pagar 7 e de repente fazer um oponente perder o jogo né enfim mas aí é aí é o dream do dream também né bom aí é o dream do dream the lunch of doom é o toxic delante ruim né a gente tem o toxic delante que tá sendo reimpresso pra caramba e tá cada vez mais barato né entre aspas é e aqui ele faz uma coisa muito parecida custo 3 todas as criaturas ganham menos x menos x até o final do turno onde x é o número de tipos de cartas do seu cemitério então assim vamos levar em consideração que o nosso deck é um deck de delírio então ela pelo menos vai dar um menos 4 menos 4 beleza que é bastante coisa pra ser sincero né estorrar como custo adicional sacrifica um terreno procura por dois terrenos básicos coloca o campo de batalha virado é uma forma de alimentar o cemitério com o com o com o com o terreno é é a melhor delas não sei mas enfim tá aí né é porque querendo ou não pô talvez um um é é porque o estorrar você tá rampando uma carta né porque você tá buscando duas mas você tá rampando uma por exemplo diferente de um cultivar que você tá rampando uma mas você também tá garantindo seu land drop então as vezes você vai fazer né é as vezes não você vai fazer dois terrenos no turno ou você fez o terceiro pagou três e fez o cultivar e botou mais um e já vai garantir o do próximo ou você já tem três fez os três manas pegou uma pra mesa e uma pra mão e fez a da mão então assim é é isso é o meu comentário sobre Formulas Genesis custo três é um feitiço kindred que se eu não me engano agora em português é ah esqueci cara mas tudo bem não tem mais tradução em português porque eu tô me preocupando com isso é ele é um feitiço o o as as mágicas kindred elas tem tipo e o tipo delas é shapeshifter por quê porque ela é uma changeling ela é todos os tipos de carta você vai criar um shapeshifter xx né com death touch onde x é o número de terrenos no seu cemitério e aí você tem retrace você pode descartar um terreno pra conjurar essa carta do seu cemitério não é isso caraca retrace você pode jogar quantas vezes você quiser você não tem que exilar depois que doideira putrificar remoção pontual e ótima e é isso instantânea destruir artefato criatura não pode ser regenerada harmonizar paga quatro compra três cartas eu odeio harmonizar eu acho que o verde é tão roubado tá ligado que você jogar com uma carta que custa quatro compra três e sei lá podendo ter tantas outras coisas melhores o que? não sei dizer agora mas eu não gosto não quer dizer que você não deva usar não quer dizer que você deva achar ruim eu particularmente não gosto e aí novamente a gente vindo pra aquela parte da análise que é a questão de gosto beleza? ritual da ceifa essa eu gosto custa quatro destrói cada permanente que não seja terreno com valor de dois ou menos você adiciona uma mana preta ou verde pra cada permanente destruída dessa forma muito bom e aí cara zaralha a mesa destrói todos os artefatos os rampzinhos e tal e ainda te dá uma forma de você conjurar uma coisa grande eu gosto dessa carta e convert to slime custa cinco você destrói até um artefato alvo uma criatura alvo e até um encantamento alvo no delírio se tiver no delírio você cria uma ficha x barra x né de use verde onde x é o total de mana do valor de mana das permanentes destruídas dessa forma cara eu gosto dessa carta eu acho que ela tem sinergia com o deck mas assim eu olho pra essa carta e lembro do ai eu esqueci o nome cara tem a carta preta e verde que acho que custa seis eu acho que custa seis ou sete e ela destrói artefato criatura terreno encantamento planeswalker é uma carta tipo absurda e é uma carta que eu acho que é um must have em decks verdes e pretos né e não digo que entraria no lugar dessa eu acho melhor do que essa mas poderia entrar como adição aqui como mais uma né eu achei que tem pouco global aqui né tem um ritual da ceifa que é um global bem condicional tem esse convert to slime que não é uma global mas é uma remoção boa né e tem aquele the land of doom que é uma global mas também é uma global que pode te sacanear ali tá então assim honestamente eu achei essa base de mágica meio capena assim metade dela achei tipo faz muito sentido tem muito propósito aqui muito bom e a outra metade eu acho que poderia melhorar por enquanto gente esse dos quatro decks que eu vi análise até agora é o deck que tem mais cartas que eu tiraria assim de bate pronto já e que eu conseguiria pensar em cartas um pouco melhores ou muito melhores pra colocar no lugar tá gente essa é minha análise sendo bem honesto com vocês vamos pros artefatos anel solar adiciona duas manas em color pedra da mente adiciona uma mana em color paga um sacrifica pra comprar uma carta lembrando é bom esse sacrifício pra você alimentar o cemitério de artefato cinetinho arcano adiciona uma mana de qualquer cor cinete golgária adiciona uma mana verde e preta talismã pode adicionar em color ou pagando de vida preta ou verde esfera do comandante muito bom também é tilão mandando de qualquer cor do seu comandante mas pode sacrificar ela pra comprar uma carta e por último manto de seda ruflante criatura não pode ser bloqueada e tem manto importante nesse deck já que a gente eu acho que esse deck novamente é um vidro é um teto de vidro muito grande esse deck sabe é uma estufa bonita só que toda de vidro e esse tipo de carta aqui eu acho que é muito importante pra proteger o comandante pra proteger as grandes bombas que você consiga voltar rápido e enfim ou não voltar rápido mas voltar e botar uma pressão entendeu pra mim eu acho que é meio que isso vamos pros encantamentos temos nove encantamentos bastante tá into the pit custo 3 você pode olhar o topo do seu grimório qualquer hora você pode conjurar mágicas do topo do seu grimório sacrificando uma permanente que não seja terreno em adição aos seus outros custos cara eu achei essa carta muito interessante assim eu nem penso nesse deck eu penso que essa carta é uma carta que ela pode vir cara a trazer uma uma recursão pra outros decks com preto muito boa tá por exemplo você tá jogando num hack dos sacrifícios ou você jogando num aristocratas que você também quer sacrificar seus permanentes sabe então assim eu vejo um potencial muito grande nessa carta eu gostei particularmente dessa carta manipulação de cemitério custo 3 refúgio 5 quando entrar em campo de batalha olha 5 do topo e aí você pode exilar uma carta voltada pra baixo e botar o restante no fundo em qualquer ordem em ordem aleatória no início da manutenção você pode triturar 3 cartas depois se houver 20 ou mais cartas de cemitério você pode jogar o card exilado sem pagar o custo de mana tá aqui mas pra triturar a carta mas tá ok ok sensação rastejante no começo da sua equipe você mila você pode milar duas cartas toda vez que um ou mais terrenos são colocados no cemitério de qualquer lugar pela primeira vez em cada turno você cria um inseto 1 barra 1 pela primeira vez em cada turno enfim esquisito aprisionar os antigos deuses eu gosto dessa carta é uma saga custo 4 quando ela entra você destrói a permanente alvo que não seja terreno que um oponente controla depois você procura por uma floresta e coloca o campo de batalha virado e depois as criaturas você controla ganham death touch eu gosto muito da primeira e da segunda parte da saga eu acho que a terceira é um é um sei lá é um salzinho ali a mais às vezes vai ser muito bom às vezes não vai servir pra porcaria nenhuma na maioria das vezes não serve pra porcaria nenhuma chicotão de érebro 17 reais custo 4 criaturas você controla tem vínculo com a vida paga 4 vira devolve o carro de criatura do cemitério pro campo de batalha ela ganha ímpeto exílio no início da próxima etapa final se ele for deixar o campo de batalha em vez de colocar em qualquer outro lugar exílio ative essa habilidade somente nos momentos você poderia conjurar um feitiço mas enfim do mesmo ritual da colheita mortal é no começo de cada endstep se uma criatura morrer antes de turno você pode comprar uma carta bom provavelmente criaturas vão morrer todo turno talvez não sei cântico da ponte mortífera custo 6 quando entra em campo de batalha semila 10 cartas no começo da sua piquipe você escolhe uma carta aleatória no seu cemitério se for uma criatura devolve pro campo de batalha do contrário devolve pra sua mão cara olha imagina você escolher uma carta aleatória de 20 cartas que tiver no seu cemitério mano que preguiça esse deck sério tipo essa parte aqui é uma análise pessoal eu teria preguiça de aleatoriamente escolher uma entre 10 ou mais cartas no meu cemitério assim cara pra mim isso torna um jogo chato é isso demonic covenant custo 6 kindred encantament é um demônio e toda vez que um mais demônio que você controla ataca o jogador você compra uma carta e pede um de vida no começo da sua endstep você cria um demônio 5-5 com voar e aí mila duas cartas se duas cartas que compartilham tipo né que compartilham todos os tipos na verdade né então por exemplo tem que ser terreno-terreno se for criatura-criatura se for criatura-artefato-criatura não conta tem que ser todos os tipos é sacrifico o demonic covenant cara pra mim essa é a melhor carta do deck assim melhor carta do deck talvez seja exagero mas pra mim essa é uma das melhores cartas do deck ela bota pressão ela te dá a card de vantagem ela faz o seu seu deck milar então ela faz a mecânica do seu deck rodar só que cara pô se elas compartilharem os dois tipos e sacrifica mano podia ser uma outra condição né porque imagina logo no primeiro mil você já dá um azar e sacrifica ah não Thiago você pode voltar com o comandante pô legal mas você volta com o marcador de finalidade aí na primeira milada você sacrifica de novo e aí você perde ela nunca mais aí você tipo você conseguiu sei lá aproveitar dessa carta duas vezes então assim é uma carta muito boa mas que cara a gente fica à mercê do topo do deck pra gente aproveitar ela o máximo possível sabe é isso me deixou triste sério cara até as melhores cartas do deck tem um pontinho ali que eu acho que vacilaram a Wizards vacilou podia ter pensado alguma coisa um pouquinho melhor sabe não sei ou talvez ela fosse muito roubada se fosse de outra forma também não sei por último vamos ter aí o Polluted Cistern e o Dean Obliet é um encantamento rune tá de um lado pagando dois toda vez que um ou mais cartas forem colocadas no seu cemitério do seu grimório cada oponente perde um de vida pra cada tipo entre aqueles cartas legal legalzinho tá isso é legalzinho e do outro lado pagando cinco quando você desbloqueia essa porta semila três cartas e aí devolve uma criatura do seu cemitério pro campo de batalha podia ser uma permanente podia ser uma permanente mas é uma criatura é uma carta boa adorei essa é uma carta boa e assim por mais que eu tenha dito que podia ser uma permanente e aí essa carta ser infinitamente melhor mas já é uma boa carta já é uma boa carta beleza é isso finalizando com os terrenos 37 número ok árvore dos contos tá é um terreno artefato boa perigoso né porque né tomar global de artefato terreno vai pro cacete mas às vezes você quer ter esse terreno no cemitério enfim é outro terreno artefato preto né e aí várias cartinhas ah carta que você pode descartar pra comprar óbvio carta de cycling muito importante né cartinhas que geram duas ó mais uma cycling muito importante é cycling nesse deck né aí uma filterlandzinha que tá 11 reais infelizmente é o único terreno caro é o terreno mais caro né é a filterlandzinha é de resto ó paga 4 sacrifica criatura compra uma carta bem ok também é pomar erótico pântano de bojuca muito bom também é vai ser triste você tomar um pântano de bojuca jogando com esse deck tá eu acho que inclusive é por isso que eles não botaram pântano de bojuca no deck do no deck do no deck do hack pra gente ter é não ter dois decks com pântano de bojuca jogando contra esse deck aqui provavelmente foi isso tá gente e aí ter um equilíbrio maior entre os decks porque pô aqui você tomar um pântano de bojuca acabou velho é isso tristeza demais torre do relicário provavelmente esse deck provavelmente deve comprar muita carta e gente de resto é isso sabe tá com uma base de mana bem honesta nada demais mas também não acho que tá ruim tá bem honesta bem honesta e o deck mano não me apeteceu o deck não me apeteceu queria muito poder virar pra vocês agora e dizer pra vocês que putz é é pô é superou minhas expectativas esse era o que eu tinha menos expectativas é o que mais podia me surpreender e foi o que passou mais longe gente de uma de uma surpresa sério de verdade eu acho que ele conseguiu ficar abaixo das minhas expectativas que eram muito baixas agora eu acho eu vejo novamente eu vejo várias questões técnicas ruins nesse deck mas o que me pega muito mais é uma questão de gosto tá uma questão de gosto então pra mim esse deck dos quatro eu daria uma nota cinco pra ele tá é enquanto a zimone ficou com oito e meio a minatou com oito o valgavote com sete e meio sete e meio oito eu fiquei tô muito na dúvida ainda ali se ele tá de igualdade com a minatou muita gente não gostou da minatou tá gente eu gostei da minatou e se você quer entender assiste meus outros vídeos aí que eu defendo a minha visão aí sobre isso tá mas o winter infelizmente pra mim foi uma grande decepção não esperava que fosse um bom deck não esperava que fosse me agradar e ele não só não me agradou como que como ele me surpreendeu negativamente em vários aspectos agora se você tem uma opinião contrária a minha cara fica a vontade coloca nos comentários diz o que você achou do deck diz o que você enxergou de diferente se você principalmente se você gostou do deck e se de repente você pegou o deck e tal o que que você faria ou se não mas você vê potencial o que que você faria pra melhorar esse deck beleza gostaria muito de saber a opinião de vocês lembrando gente que é muito importante toda interação com os vídeos que você puderem fazer cara se você puder comentar dar like se inscrever no canal ativar o sino tudo isso é muito importante principalmente também compartilhar se você já fez isso tudo aí compartilhar também é muito 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 importante então vou pedir encarecidamente se você não fez nenhum desses quatro aí né se inscrever compartilhar dar like e comentar faz pelo menos dois pelo menos dois desses aí tá pra dar aquela moral é isso eu vou ficando por aqui gente muito obrigado por ter assistido esse vídeo se não assistiu os outros ainda dessa série de análise dos decks de Commander assiste lá e eu vejo vocês no próximo beijo no coração e falou e aí Obrigado.